Olá, eu sou o Dr. Ricardo Sancho Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Você conhece o projeto Se Liga no Cinto da nossa sociedade? Entre em nosso site www.sbnped.com.br. Um extenso material explicando todo o projeto que você poderá encontrar no nosso site. Vamos hoje analisar a importância deste assunto. Você sabia que a cada 4 minutos uma criança perde a vida no trânsito no mundo? Isso é uma análise feita pela Organização Mundial da Saúde, publicada em 2015. Você pode encontrar no manual na década de ação pela segurança no trânsito. E trata-se de uma estatística extremamente preocupante. Veja só, no Brasil nós temos diversas leis. Em 1997 foi promulgado o Código Brasileiro do Trânsito. E vejam só que interessante. Nós tínhamos uma elevação significativa do número de mortes relacionadas a acidentes de transporte. Assim que o Código foi promulgado, nós tivemos uma queda significativa. Entretanto, 3, 4 anos após a promulgação do Código Brasileiro do Trânsito, os números começaram a subir. Em 2012 nós tínhamos já valores acima do que alertados quando o Código foi instituído. Então é extremamente importante que não apenas as leis sejam respeitadas, mas outras formas, principalmente preventivas, devem ser implementadas. No início da década de 2010, o Brasil, um dos países signatários, se responsabilizou que houvesse uma redução no número de óbitos no trânsito. Desde então, essa redução vem sendo notada nas estatísticas publicadas nos órgãos oficiais relacionados ao trânsito. Vejam só se caso o Brasil não tivesse participado deste movimento, hoje nós teríamos números acima de 60 mil mortos todos os anos no trânsito. É óbvio que esse número ainda é elevado, mas demonstra que o país entendeu a necessidade da prevenção e da atuação na redução dos acidentes de transporte. Em 2018, uma lei federal, a lei de número 13.614, foi promulgada e ela é basicamente elencada em três fatores. Um plano nacional de redução de mortes e lesões no trânsito, que já está em vigência e, como já dito, há um número, há uma redução do número de óbitos ano a ano. A instituição de gestores no trânsito, principalmente nas cidades com porte de população maior, a presença de gestores que entendam da questão do trânsito dentro da cidade e da prevenção dos acidentes nos diferentes pontos de cada cidade. E um levantamento estatístico nacional, que é extremamente importante para que nós possamos executar ações a partir dos dados apresentados. Dados epidemiológicos do Brasil demonstram que, de janeiro a junho de 2019, mais de 6 mil vítimas entre 0 e 17 anos foram indenizadas em todo o país. A utilização do seguro, do DPVAT. Foram 964 mortes e 4.231 ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Já no ano de 2016, nós tivemos 1.292 mortes de pessoas entre 0 e 14 anos, o que equivale a 3,5 mortes por dia e representa 3,5% de todas as mortes de trânsito no país, segundo dados do Ministério da Saúde. Ou seja, são dados extremamente preocupantes ainda em nosso país no que toca a população de 0 a 18 anos. Entre as causas de óbito e acidentes relacionados à população pediátrica, nós identificamos que os acidentes de transporte e acidentes de trânsito ainda classificam-se na posição número 1 entre outras causas de óbito relacionado à criança. Um exemplo muito interessante, na Itália, houve uma decisão judicial em que uma menina de um ano e meio foi morta após um acidente de trânsito em 2017 e os pais tiveram que cumprir um ano e quatro meses de reclusão em regime aberto por terem colaborado para o conjunto de circunstâncias que levaram à fatalidade. A análise do acidente mostrou que a menina não estava acomodada no assento infantil específico e vinha, sim, no colo da mãe, no banco da frente. Então, essa decisão judicial abriu espaço para que, sim, os pais possam ser responsabilizados por um eventual acidente e uma eventual consequência desse acidente numa criança, principalmente na faixa etária, abaixo de 12 anos. Para isso, a Sociedade Brasileira de Neurociência Pediátrica entendeu que era importante que nós nos lançássemos na sociedade civil. E esse projeto tem como objetivo promover a sensibilização de gestores e educadores das escolas de ensino fundamental e médio para o desenvolvimento de ações efetivas de prevenção aos eventos decorrentes da não utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção. É claro que o projeto Se Liga no Cinto ele é focado na questão da prevenção, da informação, da utilização do cinto de segurança, dos assentos, mas existe toda uma dinâmica que nós abordamos quando nós conversamos com as diretores e com as professoras. Nossa intenção é formar adolescentes e jovens que sejam multiplicadores de opinião por meio de oficinas de educação do trânsito com capacitação dos adolescentes para a difusão do projeto em outras escolas. O nosso foco são crianças alfabetizadas na faixa entre 5, 4, 5 e 12, 13 anos. São os futuros condutores do trânsito no Brasil. Algumas ações já foram realizadas. A primeira ação que inaugurou o nosso projeto foi realizada aqui em Ribeirão Preto e nós vamos passar um vídeo agora. Vocês podem ter a noção da grandiosidade que foi e da participação da sociedade civil, dos empresários, da população, dos órgãos relacionados ao trânsito. Ou seja, ações como esta devem ser multiplicadas em nosso país. O projeto Se Liga no Cinto é um projeto inovador para que nós possamos trabalhar com as crianças que serão os futuros condutores do nosso país. Eu, como pai e como bombeiro, tenho a preocupação em poder manter meus filhos seguros dentro do carro. Pessoal, nesse sentido aí, Se Liga no Cinto, Se Liga nessa ideia. Crianças de cadeirinha, sempre no banco de trás, arrumam uma cadeirinha para você ficar seguro. Se Liga no Cinto! A sociedade precisa entender que a prevenção é a melhor forma da gente evitar as mortes. Então essa participação que nós estamos fazendo hoje é o mínimo que cada um de nós pode e deve fazer para a sociedade. E aí Se Liga no Cinto, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui uma das ações realizadas em Araraquara, na escola Tijolinho, em 2019, em que a diretora da escola, bem como os professores, trabalharam com as crianças que ensinam pré-escolar na realização de projetos relacionados com a temática do trânsito. E nós, eu, juntamente com o doutor, o professor Matheus Balesteiro, ministramos uma aula sobre o projeto para todos os pais, os avós, os responsáveis pelas crianças. Toda vez que nós realizamos uma ação, uma escolinha, nós emitimos um certificado da Sociedade Brasileira de Neuroceria Pediátrica para incentivar aquela escola a continuar sendo uma parceira da sociedade. Em 2019, também nós tivemos nova participação numa outra escola infantil, a Escola Barãozinho, em Ribeirão Preto, também trabalhando com a direção da escola e também com alunos da Faculdade de Medicina Barão do Mauá. Foram fundamentais na difusão desse projeto para as crianças. Aqui, um dia, onde houve uma ação de prevenção aos acidentes de trânsito, na Semana Nacional da Prevenção dos Acidentes, em setembro, aqui uma criança sentada numa poltrona, que seria um cinto, engajada no projeto. Novamente, o professor Matheus Balesteiro trabalhou neste mesmo projeto, em Araraquara, numa ação num parque municipal, e levando, através de uma entrevista, a participação da sociedade, nesse dia, foi extremamente importante para o projeto Se Liga no Sim. Temos várias ações desde o início do projeto, uma interação com várias ligas acadêmicas, através de aulas e exposição do projeto, a participação dos alunos de Faculdade de Medicina, a participação efetiva no Salve, em 2018 e 2019, um evento específico para a prevenção da violência infantil, a nossa interação nas redes sociais, a parceria com a ONG Criança Segura e também com o Movimento Maio Amarelo. Por fim, a lei trata a consequência, a escola, a causa. É nossa missão, não só como médico, mas como gestores, nos engajarmos na sociedade civil e levarmos esse projeto para que as nossas crianças tenham uma infância saudável e que não venham a sofrer consequências que poderão impactar para toda a vida em decorrência de acidentes relacionados ao trânsito. Muito obrigado.